Você usa muito celular em qualquer lugar, no cinema, restaurante, em qualquer... Ah, não dá. Não dá. Se eu soubesse quanto isso é deselegante, então preste atenção na dica da Adriana, como você vai usar seu celular. Bom dia, Cidinha. Hoje nós vamos falar sobre a modernidade, aparelhos que nos ajudam e principalmente o celular, que quase todo mundo tem. Eu vejo muitas pessoas usarem o celular de forma muito inadequada e desagradável. Por exemplo, a gente cansa de falar que o celular serve para nós auxiliar e não deixar as pessoas constrangidas. Portanto, quando você for a algum espetáculo, teatro, estiver em reuniões, coloque o celular no silencioso ou desligue ele, ok? Outra coisa, ao falar o celular, observe em que volume você está falando. Tem pessoas que falam o celular em lugares públicos que todo mundo participa da conversa dela. É muito desagradável, não é mesmo? E o celular é algo maravilhoso, é uma invenção ótima, mas pode afastar as pessoas. Se você marcar uma reunião ou um encontro com uma amiga, seja num restaurante, num café, não coloque o celular em cima da mesa, porque dá a impressão de que você vai interromper a conversa a qualquer momento. E que o celular, quem vai estar te chamando, é mais importante que ela. Fique atento a isso. Não mais, o celular é maravilhoso sabendo usá-lo, não é mesmo? Um grande beijo e até mais. E aí, gostou dessa matéria? Quer rever? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net 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 www.maisestilo.net